Olá, dorminha do nível 3, tudo bem com vocês? E eu já espero que estejam todos muito bem. Para a aulinha de hoje, eu trouxe um trecho de uma canção. O nome da canção é Santa Clara Clareou. Está na página 18 do nosso livro. Vamos todos pegar o livro de idade na página 18. E prestar bastante atenção à leitura que a tia vai realizar desse trecho da canção. Santa Clara Clareou, São Domingos iluminou. Vai chuva, vem sol, vai chuva, vem sol. A canção fala que quando a chuva vai embora, logo em seguida vem o sol. Será que as roupas que a gente usa no dia que está chovendo, são as mesmas que a gente usa no dia em que está fazendo sol, ensolarado? Não, por quê? Porque quando está chovendo, a gente precisa de roupas mais quentes para se proteger do frio. E quando está fazendo? E quando o tempo está bastante ensolarado, a gente precisa de roupas mais frias e mais leves, porque faz muito calor. E hoje, como é que está o tempo? Para ajudar a responder essa pergunta, vocês irão observar essas três imagens que estão na página 4 do material de apoio. Na primeira imagem, temos uma figura que representa um dia ensolarado. Na segunda imagem, temos uma figura que representa um dia nublado. E na última imagem, temos a imagem de uma figura que representa um dia chuvoso, aquele dia que está chovendo. Observando essas figuras, vocês agora irão observar o tempo. Como é que está o tempo? Muito bem, tenho certeza que todos acertaram. Após fazer essa observação, vamos agora responder a nossa atividade que está na página 18. Olha só, a chuva foi embora. A menina vai tirar a capa de chuva, vai tirar o guarda-chuva e agora ela vai para a praia. Vocês irão destacar as imagens que estão na página 4 do material de apoio e vão colar nessa figura. Vamos colocar nela a roupa de dia de sol, porque ela vai para a praia. Combinado? Caprichem! Um beijo e até a próxima aulinha.